Domingão de Páscoa e fomos para a casa da sogra, é claro, esperamos ela chamar. Meio do caminho a gente tivemos a brilhante ideia de comprar um sorvete, só que não deu certo, porque a sorveteria que a gente mais gosta estava fechada. Fazer o que, né? Ia ter bolo sem sorvete. Então, continuamos o trajeto para a casa da sogra. Chegando lá, mais uma surpresa. O Pedro Henrique chegou e viu a maionese da vovó. Inresistível. Só quem já comeu sabe o quanto que é uma delícia. E ninguém tinha tomado café em casa, então, óbvio que ele ia comer esse gordinho lindo. E a vovó caprichando na maionese. E o Pedroca na maior fome. Eu que não sou boba nem nada, aproveitei e comeu um bolinho. Afinal de contas, eu não tinha tomado café, né, gente? Tchau, gente. Tchau, gente.